E aí galera, tudo bem? Sou Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Tô super feliz com tantos comentários, com tanto carinho que vocês têm mandado pra cá. E hoje, vamos fabricar queijo de cabra. Pois é, aqui no Brasil a gente tá fabricando queijo de cabra de qualidade. Eu tô assim, nesse clima europeu, mas ó, queijo de cabra não é só mais uma iguaria lá da Europa. Não esquece de se inscrever, se inscreve aqui que tá vindo umas viagens assim incríveis, vocês vão adorar. Compartilha esse vídeo e vem comigo experimentar queijo de cabra e aprender como é que se faz. Experimente! Bem, então já tiramos o leite da cabra e agora vamos iniciar o processo. Estamos aqui com a Helô Collins, que é mestre queijeira aqui do Capriú do Bosch, que vai ensinar como é que a gente faz agora, porque eu não sei, como é que é? Bom, a gente tá no estado de São Paulo, então a gente segue um conjunto de procedimentos, de normas. Então, começamos com a pasteurização. A pasteurização artesanal é uma pasteurização lenta. O leite é esquentado a 60 graus. Bom, depois da pasteurização, a gente faz transferência do leite pro tanque de fabricação. Tem muito leite daqui, hein? É, a gente tá com 200 litros hoje, né, pra processar e esses 200 litros vão nos dar aproximadamente 70 quilos de queijo. Nossa, precisa de 200 litros de leite pra fazer apenas 70 quilos de queijo. Isso. Vamos valorizar o nosso queijo, né? Nossa, quanto leite! O leite, aqui nessa transferência, ele já tá numa temperatura adequada, né, pra coagulação, em torno de 30 graus. Vai colocar, então, um pouquinho, muito pouco coalho, um pouco de fermento e vai esperar 15 horas pra esse queijo coagular. Então, a gente vai cortar e escorrer pra retirar o soro. E o que sobra é uma massa lisa, muito lisa, muito cremosa. É muito bom, não é? É delicioso. Delicioso. A ideia da degustação dos queijos de cabra é você começar, como a maioria das degustações, você começa do mais suave e vai pro mais intenso, tá? Então, o mais suave aqui desse conjunto todo é o próprio chebre cremoso, que aqui tá temperadinho. Que foi o que a gente fabricou. Foi o que a gente fez. Ele tá com ervas finas e uma pimentinha rosa, tá? Depois dele, você pode partir pro feta, que é um queijo suave no sabor, mas ele é bem salgado. Daí, você vem pro lua do bosque, que é um queijo suave. Depois, você vem pra esses mofados aqui, deixando o azul e o coração em brasa, que tem pimenta, você deixa por último, tá? São os mais fortes. São os mais fortes. Esse aqui é meu favorito, João. Esse aqui? Esse é meu favorito. A pirâmide. Pirâmide é um queijo muito lindo, né? É lindo, lindo e maravilhoso. É delicioso. Eu já conheço, mas eu vou provar de novo, porque eu amo esse queijo aqui. É fantástico. Elô, queria te agradecer, não só pelo dia de hoje, mas queria te agradecer por você fabricar esses queijos aqui no Brasil. Porque é realmente fantástico, é realmente algo muito diferenciado e que fazem da nossa gastronomia também muito especial. Muito, muito obrigada, Elô. Obrigada, Elô. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom te receber. Parabéns, porque fantástico, fantástico mesmo. Obrigada. Obrigada. Experimente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.